E agora, Birubiru, que tá aqui do nosso lado, fez o é ou não é, junto com o Ricardinho e com a nossa amiga que tá ali sentadinha, bonitinha. Daqui a pouco nós vamos chamar ela aqui, Ricardinho. Gabrieli. Vamos rodar o vídeo e você vai poder votar no vídeo, tá certo, Ricardinho? Como é que faz? Você entra no Facebook do Encrenca, é facebook.com.br encrenca-redes.tv. Você vai dizer se você acredita nisso que a gente vai mostrar agora ou não. É a história do espaguete, Biro? É a história do espaguete. É verdade ou não? É verdade. É verdade, Biro? Vamos ver no final aí. Você vai saber. Aciona. BTE de Euromaia. Foi durante o Império Romano, quando o general César Augusto retornou vitorioso de uma guerra. Depois de seis meses, só na companhia de cuecas, ele não via a hora de encontrar a sua amada. Tudo o que César Augusto deseja é devorar a sua cortesia. Um conquistador de povos se via incapaz de conquistar uma cortesã. Só podia estar sendo corneado. Mais do que as vitórias, as grandes conquistas, César Augusto teria o nome imortalizado pela sua criação. O Macarrão. E finalmente, César Augusto reconquista a sua cortesia. Assim surgiu o Macarrão. É ou não é? Quem é seu pai? Maurício Matar. Maurício de quem? Matar. Entendi. Você hoje tem contato com seu pai, como é que é essa história? Nessa casa que você teve um problema, que você teve que se mudar, por causa da falta de grana. A pior fase dele, na hora que ele se emburacou, foi quando ele se envolveu com droga, talvez. E você já usou droga? Olha, essa é a entrevista que o Dennis fez com a filha do Maurício Matar, tá sensacional, tá certo? Sensacional. Mas antes, Birubiru, essa é a história do espaguete e do macarrão, hein? Que coisa, a mulher não quis o ouro, não quis nada. Olha ela aqui, olha a Gabriela aqui, dá uma olhada. Ela faz sempre a matéria do El, não é? Com o Ricardinho e nada. É verdade ou não é verdade? Não. Não conta. Não vou contar agora. Depois eu vou contar. Se você acha que é verdade, você entra no facebook.com.br e curte a foto com o Birub fazendo positivo. Se você acha que é mentira, tem uma foto negativa e daqui a pouco a gente dá o resultado. Feito. Olha aqui, que coisa, meu. Tá de brincadeira. Ó, agora vamos aqui pro meu lugarzinho, fica com o Birubiru. Coisa linda, né, Gabriela? E é bacana demais. Dennis aqui, Fanny aqui do lado. A gente era eu, coisa linda. Não, você não. A Fanny aqui do meu lado, eu vou achar você coisa linda. Você tem que saber, né? Você pode saber que eu tenho que ir. Vai, olha lá, nosso DJ lá. Está lá o nosso amigo, olha lá. Olha, DJ Bisnaguinha. DJ. Boa, bisnada. Boa, bisnada.